Oi! Oi! Dominguel acabando, e a gente tá como? Cantando. Xonada! Só você não vê, finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Eu também Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim A música é boa dançar coladinha É mesmo Só você não sabe Ou finge que não vê Que eu estou sofrendo Por causa de você Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vê Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Eu também Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Peço pra uma estrela Pra te convencer Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Bom domingo, bom descanso Obrigado igualmente